Três homens envolvidos com narcotráfico e homicídios foram presos hoje durante uma operação em um condomínio abandonado no bairro do Troboji, aqui em Salvador. Drones e cães farejadores foram utilizados para localizar os suspeitos. Três torres, 16 andares. Uma obra inacabada de um conjunto habitacional acabou se tornando alvo de invasões e também servia como esconderijo para criminosos. O problema se estende há mais de 15 anos no bairro do Troboji, em Salvador, quando a construtora responsável faliu. O conjunto de prédios, então, ficou sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, já que fazia parte do programa Minha Casa Minha Vida. Nesta quinta-feira, a polícia realizou uma grande operação no local. Ainda na madrugada, uma delegacia móvel foi instalada. Dezenas de policiais participaram da ação e ocuparam o conjunto habitacional com a ajuda de cães farejadores. Drones também foram usados para localizar os suspeitos. A Operação Bastilha foi realizada contra um grupo criminoso envolvido com narcotráfico e homicídios na região. Um foragido da Justiça, que responde por tráfico de drogas, e outros dois alvos comandados de prisão foram presos. Segundo a polícia, os suspeitos, que já foram presos, montaram uma verdadeira fortaleza no conjunto habitacional, com a utilização de barreiras para dificultar o acesso dos agentes. Quando o drone subiu, logo que nós chegamos, foi identificado que quatro elementos conseguiram fugir pelo fundo. Área de mata complicada, charco muito íngreme. Tanto é que depois, nas buscas que fizemos, foi muito difícil o acesso e nós não conseguimos prender esses elementos que fugiram. Drogas e balanças de precisão foram apreendidas, assim como diversos celulares e tablets usados pelos criminosos. A informação é que nessa região, conhecida como Torre, no Troboji, elementos ligados a uma facção criminosa vinham praticando o tráfico de drogas em duas torres e aí a Justiça concedeu os mandados de busca e os mandados de prisão. Os dois alvos foram alcançados, principais, e foi apreendido também, foi preso também um outro cidadão foragido da Justiça com mandados de tráfico também aberto e apreendido uma quantidade razoável de maconha, em torno de 10 quilos de maconha, um tablete de crack e pinos de cocaína.